Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Feliz dia das mães! É isso aí, pessoal. Escrevi um texto, um texto em homenagem à minha mãe, Dona Lídia. Um texto que intitula-se Outono. Outono. Amada mãe, quanto tempo! Quanto tempo hei de esperar por aqui? Longe de ti, as estações ao passar, tem o poder de fazer os homens sentirem a beleza das coisas à sua volta. O outono mais que as outras, dizem os antigos. Por aqui, o outono. A neblina se espalha, o vento sopra, a chuva cai sem cessar. E eu me perco em melancolia. Tudo é melancolia até o retorno das folhas verdes. Sentir novamente o ar no da primavera. O canto dos pássaros, cheios de sons primaveris. O sol quente que nas cercas explodem flores. Amada mãe, a vida toda é inconstante. O tempo flui, as coisas desaparecem. Alegria e tristeza vêm e vão. A minha casa, que foi um lugar alegre, cheio de vidro e cores, transformou-se num cinza e vazio. Minha casa é um luto permanente. Os insetos cantam ruidosamente. A lua de outono tem seu feitiço. A lua de outono é beleza sem limite. Apesar disso, a saudade permanece. Sou escravo, sou joguete das lembranças, das eminiscências do passado. Faltam alguns meses para te reviver. Amada mãe, primavera.